Aproximadamente 20 hectares da Mata do Cachorro, uma área de preservação permanente em Patos de Minas e é um importante refúgio para diversas espécies da fauna silvestre, foram afetados após uma série de três incêndios que tiveram início no final de semana. O comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militares de Patos de Minas, Tiago Lacerda Duarte, tem mais informações sobre como está a situação. Hoje, 16 de julho, a equipe dos corpos bombeiros está aqui novamente na Mata do Cachorro para verificar o impacto do incêndio que ocorreu novamente aqui no dia de ontem. Nós tivemos o primeiro incêndio dia 13 e ontem, dia 15, mais uma vez, o incêndio consumiu, provocou essa degradação na biodiversidade da Mata do Cachorro e tivemos aproximadamente 20 hectares consumindo na Mata do Cachorro e afetando, inclusive, a fauna e a flora. Orientamos a população, quem verificar alguém colocando fogo, acione o 193-190 ou até mesmo diz que denúncia, sua identidade será preservada. O crime para esse tipo de prática é de dois anos a quatro anos previsto na lei ambiental. Nós contamos com a vigilância também da população à consciência para que reduza o impacto na saúde pública que esses incêndios causam a toda a população padece.